Oi! Hoje eu tô aqui pra te apresentar a Sociedade Secreta de Amigurumi. Talvez não tão secreta assim, né? Mas eu ouvi dizer que de vez em quando vai ter atividades secretas e conteúdos exclusivos só pra quem faz parte da comunidade. Aqui nessa comunidade a gente não tem medo de costurar as peças, de adaptar receitas e de colocar nossa identidade nos amigurumis. A gente sempre sabe um jeito bom de fazer as coisas e conhece os macetes mais legais pra deixar o nosso trabalho super maravilhoso. Então, a partir de agora, você faz amigurumis com segurança, costura e acabamento não são lixos de sete cabeças e você tem autonomia pra usar sua criatividade e deixar o seu trabalho com mais personalidade e mais único. O melhor dessa sociedade é que é você que escolhe o conteúdo, porque todos os meses aqui dentro a gente tem uma votação pra escolher os próximos temas das próximas aulas. Assim você tem uma participação ativa no seu aprendizado e pode tirar aquela dúvida que você não encontra em nenhum lugar. Você não precisa mais ficar horas pesquisando aquela coisa que você não encontra em lugar nenhum, ficar tentando decifrar línguas que você nem sabe quais são, ou então tentando enxergar em vídeos escuros e sem foco e passar horas fazendo testes que não vão a lugar nenhum. Então assim, pode deixar que eu pesquiso pra você a partir de agora. A Sociedade Secreta de Amigurumi é uma plataforma onde você tem acesso a aulas com dicas e técnicas pra melhorar e facilitar o seu trabalho. A cada mês o catálogo de vídeos vai aumentando e é você e seus colegas da comunidade que decidem os próximos temas. A gente também tem uma live pra tirar todas as dúvidas que ainda restarem. E quem faz parte da comunidade também tem desconto em quase todos os meus produtos e serviços já lançados e os que eu ainda vou lançar. A entrada na comunidade é por assinatura e você tem acesso a todos os bônus e todas as aulas enquanto a sua assinatura estiver ativa, independente do mês em que você tenha entrado. Mas fica atenta que as inscrições só abrem na última semana de cada mês e depois elas se fecham pra abrir de novo só na última semana do mês seguinte. E quando eu falo, segura minha mão que vai dar certo, é porque vai dar certo mesmo e a gente tá junto nessa. É como se eu estivesse aí do seu lado em cada passo e a gente pode ter um contato bem mais próximo aqui. Eu espero que a gente se divirta muito juntos e eu já tô aqui desse lado te esperando. Vai dar certo, tá? Confirminho. Pega na minha mão, pega aqui na minha mão, vai dar certo. Vamos juntos.